Venom vs Carnificina, quem deveria vencer? Galera, vai sair esse filme épico desses dois personagens irados, velho. Tô aí, eu gosto! Eddie, eu me sinto em casa. Mas eu acho que um deles tem muito mais capacidade de vencer do que o outro. E vocês vão entender o porquê. Antes de eu fazer a análise, eu vou falar um pouco dos dois personagens. O Venom e o Carnificina são simbiontes do universo da Marvel. E o Carnificina foi criado a partir do Venom. Ou seja, pode-se dizer que o Carnificina é filho do Venom. O Venom tá em aproximadamente 22 jogos. O seu primeiro foi em 1990. E na minha opinião, um dos mais maneiros é no Marvel Ultimate Alliance 2. Que aliás, dá pra jogar até 4 pessoas juntos. Tanto no computador como no videogame. Já o Carnificina tá em aproximadamente 17 jogos. E também pode ser encontrado no Marvel Ultimate Alliance 2. Inclusive, sendo um personagem jogável assim como o Venom, no modo campanha. Iradíssimo, galera. Pra quem tem irmão ou amigo que estão sempre em casa, é um jogo interessante pra você baixar no computador. E conectar umas manetezinhas aí, até de PS3. Bota aí uns programinhas pra funcionar manete no computador, moleque. Eu faço isso direto. Bem, então antes de começar, eu vou falar sobre os poderes e habilidades dos dois personagens. Biologia simbionte. Esse é o poder do Venom aí que faz ele poder se transformar e se estender livremente. O cara pode alterar a sua biomassa e criar vários tentáculos. E quando é ligado ao hospedeiro, ele pode se transformar em qualquer tipo de roupa também. Primeiramente, a capacidade de camuflagem. Que é essa aí que ele pode ficar até invisível. Abismo vivo. O Venom pode mandar pequenas partes dele mesmo pra sufocar o seu inimigo por dentro. Herança parasídica, mano. O Venom pode continuar com a habilidade daqueles o qual ele se fundiu com o código genético. Geração de teia. Isso daí é nítido que a gente pode ver até no Carnificina. Força sobre-humana. O cara é tão poderoso, mano, que ele já conseguiu deferir um golpe pra derrubar o Juggernaut. Resistência sobre-humana. Brother, o cara é quase invencível a lesões físicas. O simbionte pode facilmente absorver balas. Só que o problema, cara, é que o Venom é vulnerável a ataques sonoros, mano. E outros baseados em calor. Fator de cura regenerativo. O Venom consegue curar o hospedeiro, caso seja fatalmente ferido. No caso, ele fez isso até com o Flash Thompson, que é aquele cara que infernizava como a aranha, vocês lembram? Então, ele conseguiu fazer o Flash ter as duas pernas de novo. Porque ele tinha ficado aleijado durante uma missão, de quando o Flash era do exército. Imersão digital, cara. Essa é braba. O Venom, se ele quiser, ele pode entrar fisicamente na internet a um nível molecular, cara. Ultrasentido. Quase semelhante ao sentido aranha. Ele pode meio que prever quando vai ser atacado. Sentir, né? Ameaça. Presas venenosas. Galera, com essa mordida do Venom, ele é capaz até mesmo de aleijar o seu adversário. Isso, inclusive, rolou com o Sandman. Resistência à telepatia. Autossustento. O Venom pode sobreviver facilmente no espaço. Ou em qualquer lugar que ele quiser. Comunhão do Cosmos. Essa habilidade é raramente usada por ele, né, cara? Porque o Venom é um anti-herói. E é o seguinte. Ele é capaz de ouvir a voz do Cosmos, do Universo, avisando quando alguém precisa de ajuda. Brabo, né, gente? Agora vamos conhecer essa habilidade do Carnificina. Força sobre-humana. O Carnificina é muito mais forte do que o Homem-Aranha e o Venom juntos. Velocidade sobre-humana. Alta resistência. Diferente do Venom, o Carnificina também consegue aguentar balas de alto calibre, assim como rajadas de energia. Fator de cura. Assim como o Venom, ele pode regenerar o seu hospedeiro. While Crawling. Com essa habilidade, ele pode se arrastar na parede, assim como o Homem-Aranha. Teias. Ele também solta teias. Camuflagem. Assim como o Venom, ele também pode ficar invisível se quiser. Manipulação de sua matéria. Assim como o Venom, ele também pode manipular, né? Por ser um simbionte, ele consegue manipular os seus tentáculos, até mesmo os seus partes, os seus membros, né? Criando lâminas e diversas armas aí que ele quiser. Percepção. Ele também pode sentir ameaças. Expansão simbiôntica. Essa parada é diferente do Venom também, cara. O Carnificina tem um lance muito doido, mano. Conforme ele vai devorando aqueles animais mortos e tudo que tiver de defunto no caminho, o Carnificina aumenta a sua massa. Ele vai ficando maior e mais forte. Por isso o Carnificina, né, mano? O poder do cara é comer defunto. É tipo um urubu ambulante. Além de tudo, ele consegue também controlar outras pessoas. Assim como ele fez com os Vingadores. E em sua forma da carneja, ele já pode até mesmo segurar o Hulk, mano. Bater de frente com o Hulk, velho. O bicho é brabo. Metamorfose. Ele pode alterar a sua aparência e a vontade. E a sua última habilidade é que ele tem uma forte conexão com o Knu, o deus dos simbiôntes. Ou seja, mano, o Carnificina é um semideus. Conforme essa conexão ia ficando mais forte. E é um poder tão surreal que mesmo depois de morrer, o hospedeiro do Carnage foi capaz de manter uma presença no mundo físico. Agora vamos lá, galera. Por que eu acho que quem venceria essa batalha seria o Carnificina? Muito provável que seria uma longa briga. E no filme é claro que o Venom vai ganhar, né? Porque ali ele tá muito mais perto de ser um herói do que o Carnificina. Aliás, o Carnificina de herói eu acho que não tem nada. Só que tem uma parada, mano. Além dele ter essa conexão com o Knu, o deus dos simbiôntes. De ser mais forte, mais durável. Ele pode criar clones também. Com a sua metamorfose. E com a sua habilidade que devora os corpos e os animais mortos. E de tudo que é de fundo que tiver no caminho. Sua resistência ao calor é muito maior que a do Venom. E a resistência sonora também, mano. O Venom também tem uma fraqueza que é quando ele vai ficando com mais raiva ao hospedeiro. E isso deixa ele mais insano. E conforme o Venom fosse ficando mais insano, galera. Dependendo do lugar que ele fosse lutar. Obviamente o Carnificina levaria essa batalha pra uma cidade onde tivessem muitas pessoas. A loucura do Venom ia acabar matando muita gente. Durante essa batalha. E o que ia acontecer? O Carnificina ia devorar todos aqueles corpos. Ficar enorme. Muito mais forte. Muito mais resistente. Dependendo do tempo que essa luta durasse, velho. O Carnificina ia acabar ficando do tamanho do King Kong ou do Godzilla, meu irmão. Seja pelo seu tamanho e força aumentada, ou simplesmente ele poderia dar um jeito de criar uma propagação sonora temporária no nível máximo que ele conseguisse resistir. E obviamente, só assim, ele já destruiria com o Venom. Então em uma batalha entre os dois, é nítido, moleque. Que é vitória pro Carnificina, velho. Na real, o Venom não teria chances contra o real Carnês. Se todas essas habilidades fossem aplicadas. Por isso que tem até revista em quadrinho que o Venom se tornou herói, né, mano? Que no caso foi com o Flash Thompson. Que usava o simbionte aí pra ser um herói. Então é isso, galera. Hoje eu fiz essa análise aí do filme, de quem eu acho que ganharia. Espero que vocês tenham gostado. Quem chegou agora, se inscreve no canal, moleque. Se liga no Torneio Beyonder, com as batalhas que eu faço com 3D. Tá sempre saindo episódio novo. E se vocês curtirem, compartilhe o torneio também. Valeu, galera. E até o próximo vídeo. Tudo que eu mais quero nesse mundo é Carnificina. Oficina. Oficina.